Cães que sofreram modificações com o passar dos tempos Os cães sempre foram os melhores amigos do homem, por séculos e séculos. Apesar de não sabermos como eles eram antigamente, dá pra se ter uma ideia, quando comparamos os cães de hoje com cães que viveram há 100 anos atrás. Não foram só os seres humanos que evoluíram ao longo de sua existência. Em um período de tempo relativamente curto, por motivos comerciais, algumas raças caninas, matrizes para alta reprodução, são submetidas a inúmeros cruzamentos, por pura e simplesmente obsessão do homem, na criação e uma maior geração de ninhadas de um cão perfeito. Hoje vamos falar como eram, e como estão atualmente, um século depois, 17 raças caninas que mudaram ao longo desse século, como resultado das influências humanas. Número 1 Boxer Como mostra as imagens, o boxer da atualidade tem um rosto mais curto, com focinho mais empinado e ligeiramente arrebitado. As proporções do corpo também tiveram uma ligeira mudança, pois, seus corpos são mais delgados enquanto suas orelhas também são muito maiores. Atualmente eles apresentam dificuldade em controlar sua temperatura no verão. Também apresentam taxa maior de indivíduos com câncer, Número 2 Bull Terrier Essa raça foi criada e treinada para disputas de lutas entre cães e touros. Depois que esse esporte foi proibido, e tornou-se legal, suas características foram se transformando durante o passar do tempo. O formato da cabeça foi a mudança mais visível nessa raça. Suas faces agora são mais curtas e retas. Suas proporções corpóreas também sofreram uma ligeira mudança, e elas hoje são mais delgadas, e suas orelhas são bem maiores. Número 3 Bulldog Inglês Apesar dessa raça ter sido criada e treinada para lutar com bois, hoje, devido ao seu novo tipo físico, sua agilidade quase desapareceu. O Bulldog tinha a cara achatada e o corpo musculoso. Hoje em dia, apesar de terem se tornado mais musculosos e troncudos, os cães dessa raça são meio gordinhos, e devido ao excesso de pele, a mesma ficou um pouco enrugada. Seu peito ficou mais largo, as pernas mais curtas e a face agora é mais plana. Infelizmente, o Bulldog moderno é bem mais frágil, pois sofre de muitos problemas de saúde, e a média de vida é de pouco mais de 6 anos. Número 4 Basset Round O Basset perdeu estatura, ficando mais baixo, ao longo dos últimos 100 anos, sofrendo alterações na estrutura das pernas de trás, pois as mesmas ficaram mais curtas. Hoje está com excesso de pele de vértebra, tendo assim, mais dobraduras. As orelhas, no entanto, ficaram mais longas. Atualmente, eles apresentam olhos caídos, e estão propensos a desenvolver entrópio, doença em que as pálpebras se viram sobre si mesmas, contra o globo ocular. Número 5 Ceter Irlandês Originalmente desenvolvido como cão de caça, é fruto dos cruzamentos entre o Ceter Irlandês ruivo e branco, e um outro cão de origem desconhecida, embora se saiba que tinha cores em vermelho sólido. Esta raça não teve muitas mudanças nos últimos 100 anos. Eles estão apenas se tornando um pouco mais finos e leves, e o pelo é um pouco mais grosso. Número 6 Doberman Os Dobermans são cães grandes que até nos amedrontam, e o mais surpreendente é que eles eram ainda maiores. Como sempre foram usados com a intenção de proteção, a raça foi bastante modificada a fim de melhorar ainda mais o desempenho em suas atividades. A raça dos dias de hoje é um pouco menor, tendo o formato da cabeça mais suave. No entanto, não são tão agressivos como costumavam ser. Número 7 Pastor Alemão Originalmente, os cães dessa raça pesavam aproximadamente 38 quilos. Hoje em dia, esse peso não passa dos 25 quilos, apesar deles terem aumentado de tamanho. A estrutura do esqueleto mudou ao longo do tempo. Agora a parte traseira é mais baixa e o peito é mais largo. Sua pele ficou mais grossa e mais longa. Número 8 Rottweiler Descendentes de cães romanos, que eram criados para guarda e guardiões de rebanho. O Rottweiler moderno tem o pelo quase todo preto, com tons de castanho avermelhado na face, na parte inferior do peito e nas pernas. Hoje sua pele é mais grossa, e o tamanho da cauda pode variar. Número 9 Shao Shao Essa é uma raça de cães do tipo Spitz, originária da China. A raça é uma das mais antigas que existem e foi criada para ser cão de guarda, de caça e de trenó. No início, os cães dessa raça tinham pelo mais curto, e o focinho maior do que os de hoje em dia. Número 10 São Bernardo O atual São Bernardo não tem muito em comum, com o seu antepassado Belri, animal que habitou em um hospício entre 1800 e 1812, e que teria salvo cerca de 40 pessoas soterradas, em avalanches ao longo da sua vida. Hoje em dia, são animais em demasiado pesados e maciços, para serem capazes de realizar este tipo de trabalho. Os cães da raça São Bernardo, com a evolução de sua espécie, passaram a ter uma quantidade exagerada de pele, apresentando dificuldades em manter a temperatura corporal. Número 11 Maestim Napolitano Os cães da raça Maestim Napolitano, eram grandes, ágeis e poderosos. Lutavam com leões, ursos e tigres. Já foi também, um cão de raça para a guerra. Hoje em dia, esses cães continuam grandes e poderosos, mas não tão ágeis. No decorrer dos tempos, sua face mudou bastante, aumentando a pele em volta da boca. Número 12 Dachuna Também apelidado de cão salsicha, essa é uma raça de cães, oriunda da Alemanha. Hoje em dia, estes cães bastante populares, têm um corpo mais longo, e o rosto e o peito são um pouco maiores. As patas traseiras são muito mais curtas. Um Dachun é meio cão em altura, e um cão e meio em comprimento, sendo esta a sua maior fama. Um Dachun normal tem em média de 6 a 9 quilos, enquanto o miniatura varia e tipicamente pesa menos que 5 quilos. Número 13 Airedale Terrier Esta raça não mudou muito, além do fato de que eles se tornaram Fourier, e seu rosto tem ligeiro alongamento. A cabeça do Airedale Terrier é bem balanceada, focinho bem cheio à frente dos olhos, e trufa preta. Os olhos são relativamente pequenos, de cor escura, não proeminentes. As orelhas são em forma de V. Número 14 Saluki O Saluki, também conhecido como Galgo Persa, originário do Oriente Médio, hoje, são maiores e mais esguios, com pernas e orelhas mais longas. Número 15 O Airedale Terrier Esta raça teve mudanças significativas. Atualmente a pele é muito mais espessa e mais longa. Além disso, o focinho e as orelhas tornaram-se um pouco mais curtos. Eles também têm um peito profundo, membros musculares, um nariz preto e uma mandíbula curta. Número 16 Sharpei De origem chinesa foi utilizado originalmente como cão de luta, caça, guarda e pastoreio em fazendas. Essa raça mudou bastante desde sua criação. Sua transformação mais notável foi o excesso de pele. As características físicas são corpo compacto e forte, medindo de 45 a 50 centímetros de altura. Sua pelagem é macia com presença de largas rugas. Na época em que foi criado, o Sharpei era pouco enrugado. E finalmente, número 17 Pug Os ancestrais da raça vieram originalmente da China. Com o passar dos tempos, a raça começou a apresentar pressão arterial elevada, problemas cardíacos, baixa oxigenação e problemas respiratórios. Devido à forma do seu focinho, que é achatado, dificuldade em manter a temperatura corporal, problemas de dentição e dermatites. A cauda em espiral é um defeito genético que, nas formas mais graves, pode levar à paralisia. Então, deixem seus comentários e digam qual desses cães que vocês têm, e qual mudança vocês notaram neles. Gostaríamos muito de saber. E aproveitando a oportunidade, deem os seus joinhas e inscrevam-se em nosso canal, para nos ajudar a enviar mais e melhores vídeos para vocês. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto